O fenômeno UFO responde aqui pela rede Mundo Maior de Televisão, hoje em meio do nosso amigo Alex de Guaíra, Paraná. E ele gostaria de saber por que as crianças de hoje em dia seriam mais inteligentes com uma capacidade de aprender mais ampla, mais fácil do que a nossa aqui. Não podemos esquecer dois motivos. Primeiro, Alex, os espíritos vão evoluindo, mesmo nós vamos evoluindo. Então a tendência dos espíritos mais evoluídos é terem uma capacidade de aprendizado melhor do que espíritos mais primitivos. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho um filho de oito meses, vai fazer nove meses, eu acredito que quando essa matéria for ao ar, ele já estará com nove meses. Mas você vê que ele tem uma afinidade por aparelhos eletrônicos, por exemplo, computador, celular muito grande. São espíritos que têm uma vivência maior, um grau de evolução maior. Foram evoluindo através de elas. Existem também espíritos mais avançados que estão vindo encarnar aqui. A Terra vive um momento muito delicado. Nós estamos destruindo o meio ambiente. Nós estamos precisando de inteligência, mas com o uso de uma religiosidade em paralelo. Como disse Albert Einstein, a ciência sem Deus é capenga. A religião sem ciência é cega. E ele estava certo. Então nós precisamos de uma ética moral regendo a nossa ciência também. Então vai ser ótimo para o nosso planeta, Alex, se crianças mais evoluídas, mais dotadas de uma ética e moral virem a nascer aqui. Muito se fala de crianças índigo, crianças cristal, são crianças muito inteligentes. Mas é o que eu comento aqui. Uma inteligência muito grande, mas sem uma ética, sem uma moral normatizando é muito perigosa. O que a gente queira ou não, goste ou não, Alex, a inteligência é neutra. Ela não é nem boa nem ruim. Nós é que vamos polarizá-la, ou seja, nós vamos torná-la benéfica ou manéfica. Infelizmente o ser humano, somente no século passado, acho que foi o século onde vivemos mais guerras, foi onde a nossa tecnologia cresceu muito, mas muito para o lado belicista, voltado à destruição e não à construção. Então o que eu posso te falar, meu amigo, espíritos com mais vivência, espíritos mais velhos estão encarnando aqui, ou espíritos de outros órgãos mais antigos, com mais tempo de evolução, que também poderiam estar encarnando aqui. São as duas possibilidades. Então você mesmo nota a diferença de gerações mais antigas para as gerações de hoje. Hoje praticamente só falta sentar e já falar, não é, meu amigo? É a evolução, tá bom, meu amigo? Então espero ter respondido a sua questão, eu contento, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. E aí